Chegou chegando na minha vida devagar Com esse jeitinho pronto pra me conquistar Já conto as horas, os segundos, quantos dias Quando penso em te ver o corpo arrepia Um beijo colado, um abraço apertado E de segundo a minuto vou ficando apaixonada por você Troquei de profissão, amor, virei ladrão Artigo 157, eu vou roubar teu coração Trocou de profissão, amor, virei ladrão Artigo 157, ele roubou meu coração Coração, artigo 157, eu vou roubar teu coração Coração, artigo 157, ele roubou meu coração Chegou chegando na minha vida devagar Com esse jeitinho pronto pra me conquistar Já conto as horas, os segundos, quantos dias Quando penso em te ver o corpo arrepia Um beijo colado, um abraço apertado E de segundo a minuto vou ficando apaixonada por você Por você Troquei de profissão, amor, virei ladrão Artigo 157, eu vou roubar teu coração Trocou de profissão, amor, virei ladrão Artigo 157, ele roubou meu coração Troquei de profissão, amor, virei ladrão Artigo 157, eu vou roubar teu coração Troquei de profissão, amor, virei ladrão Artigo 157, ele roubou meu coração Coração, coração Artigo 157, eu vou roubar teu coração Coração, coração Artigo 157, ele roubou meu coração Ô mãe Ai, anda bebê Tchau